Porra, metadinha? Metadinha também, eu gosto de chocolate Vocês querem bombom? Você quer bombom? Você quer? Tem diamante nele? Você quer? Lá e vem, lá e vem Ó, eu dou essa caixa de bombom pra quem levantar esse martelo aqui assim, ó Faz aí, faz aí pra gente ver Ah, não consegue ser prazo Ah, entendeu? Que isso? Vai lá então, meu filho Não dá não, cara Não, eu consigo, eu consigo Se ele com um bração desse não vai Vai mano Levanta três vezes, pega três chocolates pra nós Ah, mano Vai, daquele jeito Vai, 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 vai Nossa, mano Vamos comprar então Chama Se a Cezé é a merda Esse é o pai do piso